Que beleza incrível! As margens do Rio Araguaia, aqui na Praia do Cascalho, onde a equipe da Goiás TV está participando do primeiro torneio de pesca Só Piraíba, organizado pela Prefeitura Municipal de Nova Crijás, coordenado pelo Secretário Municipal de Turismo, João Luiz, e o Prefeito Paraíba da Farmácia. A minha carretilha já está pronta, a branquinha também, e a equipe da Goiás TV, ao comando aqui do EIDE, que é o nosso guia, e estamos participando desse grandioso evento. Grande evento, quero agradecer aqui a população de Nova Criçada, agradecer também aqui todos que participaram dessa atividade de pesca esportiva aqui do São José dos Bandeirantes. Dizer da nossa alegria e a felicidade mais desse evento ser maravilhoso. Rapaz de Mundo Novo, com a Bíblia de Itarrafa, foi contemplado com 5 mil reais, o pessoal lá de Crixás com 2.500, então isso mostra que a sociedade está entendendo que o Rio tem que ser preservado. Quando eu fui prefeito em 2009, 2012, era só lixo o Araguaia, e hoje, graças a Deus, com a peça esportiva e a peça que solta, o pessoal está ficando mais consciente. Quero agradecer ao nosso secretário João Luiz, por esse evento maravilhoso, agradecer também ao Carocinho por esse trabalho, então nós também temos que agradecer a cada uma dessas pessoas que fizeram suas inscrições para disputar esse campeonato. É o primeiro torneio de múrgios que a gente está começando aí, se Deus quiser vão fazer múrgios aí, está chegando aí também agora a temporada no meio de julho, acho que vai ser uma das mais marcantes que vai ter que realizar a ação no São José dos Bandeirantes. Quantos participaram? Primeiro torneio começando com chave de ouro, com 25 canoas, aproximadamente 100 pessoas participando do torneio. A gente está fazendo dois eventos em um só, que é ajudar a assistência social e também o meio ambiente, que é a soltura da Piraíba, que é esse peixe tão esportivo, que está aqui nós por muito tempo. Só tenho a agradecer, é proporcionar uma emoção muito grande, Deus proporciona as coisas para a gente devagarzinho, então assim, só tenho a agradecer, a organização é muito top, tenho a agradecer a Prefeitura Municipal de Nova Lixace. É emocionante a pescaria de Piraíba, uma pescaria muito importante, de preservar, pescaria muito esportiva, essa é ação muito bruta no anzol. Quero agradecer muito aqui ao nosso prefeito de Paraíba, que proporcionou essa festa maravilhosa para nós aqui. E acho muito bom para as crianças, para nós sair, né? Paraíba, parabéns para toda a sua equipe, para os vereadores, a Letícia, o Elton Lima, tenho a agradecer mesmo a vocês. Venha conhecer São José dos Bandeirantes! Legenda Adriana Zanotto